A dica mobile do dia é Skywell, cuja trama faz todo o sentido do mundo. Você precisa alimentar uma baleia com donuts para ela poder voar. Para jogar você precisa do Android 2.3.3 ou superior com 59 MB de espaço ou do iOS 7.0 ou superior com 90 MB de espaço livre. Skywell é um bom título casual de aventura, o que pode agradar muitos jogadores. A baleia precisa saltar alto para marcar as maiores distâncias possíveis e pegar doces. Só que cada salto dado gasta um desses doces. Por isso é sempre bom pegar bastante deles. Além dos doces, há também power-ups para coletar, como moedas que destravam diferentes objetos. O jogo só acaba quando os donuts se esgotam, então dá para fazer sequências longas de jogo. Para mais dicas de plataformas mobile, continue ligado no nosso canal e até a próxima!